Morre aos 73 anos de idade o narrador esportivo Paulo Stein. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Morreu na madrugada de hoje no Rio de Janeiro o jornalista e locutor esportivo Paulo Stein. Ele tinha 73 anos e não resistiu a complicações da Covid-19. A informação foi confirmada ao All Sport por familiares. Stein apresentou sintomas do novo coronavírus na quarta-feira, dia 24, quando procurou o Hospital Rocha Maia, em Botafogo, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, foi transferido para o Hospital Estadual Anchieta, no Caju. O jornalista receberia a ontem da primeira dose da vacina contra o coronavírus. No entanto, o coronavírus de hoje vai 18 horas e 34 minutos e decorreria a ser a vacina. O dia todo com o familiar, o encontro de Paulo Stein será cremado até ver o pedido. Em nota, a Sergi, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, lamentou o falecimento. A Sergi lamenta informar que morreu neste sábado, dia 27, o jornalista Paulo Stein, de 73 anos, por complicações da Covid-19 no Hospital Anchieta, no Caju. Referência do jornalismo esportivo, Paulo Stein será cremado no Caju na tarde deste domingo, na presença apenas da família, comunicou a entidade. Com mais de 50 anos de trajetória no jornalismo esportivo, o carioca Paulo Stein começou a carreira em jornais impressos, trabalhando no Jornal dos Esportes e no Estado de São Paulo, entre 68 e 1978. Escreveu também para diversas revistas, como Placar e Manchete Esportiva. Na década de 1970, migrou para as rádios, atuando com os microfones de Tupi Nacional, entre 71 e 81. Posteriormente, passou a trabalhar na TV com passagens por Bandeirantes, Rede Manchete, Record e TV Brasil. Entre 2008 e 2010, fez parte da equipe dos canais ESPN. Depois, entre 2011 e 2019, esteve no Esport TV e no Premiere, canais esportivos do Grupo Globo. Em fevereiro deste ano, ele afirmou que foi demitido do Grupo Globo por estar acima do peso. Na TV Globo, locutor e narrador não podem ser gordos. Lá não pode. Você conhece algum? A razão pela qual foi demitido ano passado foi por causa disso. Disse em entrevista ao canal Só Esportes no YouTube. A Globo foi procurada, mas não se manifestou a respeito. É com pesar que comunicamos o falecimento do narrador esportivo Paulo Stein. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti